Começando a comparação, o Samsung Galaxy A21s é um smartphone 4G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6s é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A21s tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6s, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A21s, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6s traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A21s foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 6s veio com iOS 9 e processador dual-core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A21s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 6s conta com bateria 1.715 GB e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A21s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do iPhone 6s são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, o design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.